Música Como ficou evidente pelas exposições, há necessidade de se ouvir aqueles agentes envolvidos no caso do Rio Centro que ainda se encontram vivos e esta comissão tem se empenhado em relação a isso. E para esta audiência procuramos ter presente dois oficiais do Exército que nos parecem podem contribuir significativamente com a comissão. Primeiro deles o general Newton Cruz que era chefe da agência central do SNI à época dos fatos. O general Newton Cruz inclusive em a recente entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo faz uma série de considerações sobre o atentado, sobre as características da bomba, que segundo ele não teria um potencial destrutivo, seria apenas para assustar. E nesse sentido consideramos muito importante o depoimento do general Newton Cruz que é uma pessoa já de bastante idade, embora pelas entrevistas que venha concedendo demonstre também estar bastante lúcido. Quando tivemos contato com ele e a princípio ficou assinalada então acordada a presença do general Newton Cruz nesta sessão. De comum acordo dando a ele inclusive a possibilidade se preferisse de ser ouvido reservadamente porque a comissão tem dado esta oportunidade a todos que se dispõem a falar. Meados da semana passada, para ficar claro antes até dos acontecimentos envolvendo o coronel Paulo Malhães, a comissão então foi contatada pelo advogado do general Newton Cruz que informou que ele teve um problema súbito de saúde e que iria ser internado no hospital do exército. Isso já aconteceu outras vezes com outros depoentes e nesse sentido então não poderia o general Newton Cruz comparecer à reunião de hoje. Nós vamos continuar insistindo no depoimento do general Newton Cruz que nós achamos que é importante, embora ele já tenha dado declarações públicas sobre o assunto, é importante que ele seja ouvido na Comissão Nacional da Verdade e ele está na lista dos depoimentos que ainda serão colhidos por esta comissão. O outro depoimento importante, como ficou bastante claro, é do, à época, capitão Wilson Machado, que é, como assalientou o próprio almirante Júlio de Sabia Rembá, a figura-chave que deve ser ouvido e cujo silêncio eloquente desse período todo, inclusive, né, por liberalidade dos inquéritos policiais militares, é realmente impressionante. Como sabemos que há muita resistência da parte do capitão Wilson Machado em falar sobre esse assunto, fizemos um primeiro, uma primeira convocação para a qual ele não compareceu, exatamente para que, na data de hoje, pudéssemos ter a solicitação de uma condução coercitiva do capitão. Na data de ontem, eu expedi o mandado para a condução coercitiva do capitão, temos o endereço dele, sabíamos que ele estava no Rio de Janeiro, mas a Polícia Federal nos informou na manhã de hoje que ele viajou e, portanto, não estará presente. Nós insistiremos no decoimento do capitão Wilson Machado. É evidente que seria mais adequado que fosse na data de hoje, porque é a data em que está se discutindo o assunto. Mas nós ouviremos, temos paciência e continuaremos e faremos a condução coercitiva, porque a exigência para a condução coercitiva é de que já tenha havido uma primeira tentativa e já foi feito isto. Portanto, nós podemos, a qualquer hora, determinar a condução coercitiva. Já faremos a oitiva, obviamente não no contexto de uma audiência pública, porque sabemos que o próprio anúncio da audiência pública faz com que as pessoas tenham que subitamente viajar. Então, teremos que fazer a condução coercitiva no momento que for mais adequado e não numa sessão pública, mas faremos e o depoimento do capitão Wilson Machado é muito importante. E, certamente, uma das contribuições importantes que a Comissão da Verdade dá é através desses depoimentos, como do almirante Bierrembau, ou seja, o material, são aquilo que a gente chama fontes primárias para novos pesquisadores, para a imprensa, para a sequência dessa investigação. Para finalizar, então, essa reunião de hoje, eu gostaria de convidar para uma breve exposição dois ilustres dirigentes da Comissão da Verdade de Minas Gerais, que têm dado enorme contribuição à Comissão Nacional da Verdade, o ilustre advogado, meu colega da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal por muitos anos, doutor Antônio Ribeiro Romanelli, seu coordenador-geral, uma lenda viva da advocacia brasileira, e o Betinho, Alberto Carlos Dias Duarte. A finalidade do depoimento deles, que será curto, é exatamente dentro do que a Comissão se propôs, que foi situar o caso do Rio Centro no contexto de atentados à bomba que existiram em 1980 e 1981, fornecer informações sobre os atentados que ocorreram em Minas Gerais naquele período. Eu pedirei, então, aos nossos dois colegas que sejam breves. Eu vou providenciar uma cadeira para os senhores. Boa tarde a todos. Enquanto providenciar a cadeira para o doutor Romanelli, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu queria elogiar toda a Comissão da Verdade. Eu considero que o trabalho de vocês está sendo excelente. Eu tenho vindo, praticamente, eu sou um assíduo nas audiências públicas, né? Já estive aqui da outra vez, sobre a Casa de Petrópolis. Inclusive, eu quero passar uma informação reservada a vocês, porque uma família em Belo Horizonte está sendo ameaçada por um dos que estavam presentes lá na casa, um dos torturadores que estava presente na Casa de Petrópolis. Eu quero passar essa informação para vocês, posteriormente. Quero também prestar a minha solidariedade a vocês, a todos nós, na verdade, né? Porque essa questão do Malhães, do Paulo Malhães, não é, na verdade, uma coisa solta que caiu do céu por a casa, etc e tal. E isso, para mim, é uma ameaça direta, não só àqueles que estão querendo depor, já depuseram, como também a nós que queremos resgatar a memória, a verdade e a justiça. Porque todos os procedimentos que eu fiz até hoje, eu entrei no Ministério Público Federal. E ontem mesmo, Maria Rita, nós fizemos lá, eu estou saindo de Belo Horizonte, nós fizemos uma audiência pública com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, de quatro horas sobre a questão indígena, o massacre de índios durante a ditadura militar. Quatro horas, você foi várias vezes convidada. Quatro horas. E hoje, às duas e meia, um grupo está reunido com o Ministério Público Federal em Minas Gerais, com o doutor Edmundo Dias Neto, para aquilo que foi dito, para a gente dar continuidade e o Ministério Público continuar. Porque o Ministério Público tem poder de justiça. E é isso que nós queremos também, memória, verdade e justiça. Então, meus parabéns e minha solidariedade a todos, inclusive a nós mesmos, que estamos empenhados nesse resgate. Olha, eu vou falar enquanto, inclusive, vítima. Eu, na verdade, fui diretor da sucursal do jornal Movimento em Minas Gerais, como a Maria Rita Kel, minha companheira, não sou jornalista, e depois nós fundamos o jornal Em Tempo. Eu fui diretor da sucursal do jornal Em Tempo em Minas Gerais. E, posteriormente, foi presidente do Comitê Brasileiro de Pernestia. Então, eu fui vítima. O Pedro Dallari já está fazendo assim, Pedro? Mas essa mala, eu vou tentar reduzir essa mala, que só tem documentos em 10 minutos, como você falou. Então, eu quero dizer o seguinte, eu sou um obstinado. Eu vou até as últimas consequências para a apuração desses atentados terroristas. Eu tenho um dossiê de mais de 58 atentados terroristas, porque eu considero Belo Horizonte a capital dos atentados terroristas de todo o Brasil, são mais de 58, sendo que eu vou dizer a vocês que o primeiro atentado terrorista cometido em Belo Horizonte foi em 1965, Pedro Dallari. Em 1965, a família da pessoa atingida me mandou um dossiê que está aqui, 17 de 11 de 1965. São recortes, os jornais, na verdade, estavam acontecendo, o show medicina em Belo Horizonte, Instituto de Educação. O show medicina era das caloradas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Era um show censurado e um membro do CCC pegou uma ampola de ácido sulfúrico e jogou no palco. Só que tem que ela explodiu antes. E acertou o rosto da Maria Terezinha Barros Vieira, que, na época, tinha 16 anos de idade e estudava na quarta série do colégio, está aqui a Correia de Marri. Está aqui toda a documentação que a família me passou. E ontem mesmo, antes de vir para cá, eu peguei parte da cópia de uma CPI instalada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que eu trouxe aqui parte, porque a comissão, na verdade, lá era dominada pela maioria governista, e ela abafou a CPI. Então, dois deputados fizeram um relatório, como é que chama isso, doutor Zé Carlos? Fizeram um relatório deles. Fizeram um relatório deles. Então, eu peguei a parte que eles fizeram. Aqui eu fiz um dossiê completo. Eu vou falar, por exemplo, o que eu vivi na sucursal do jornal em tempo. Nós sofremos três atentados terroristas. Inclusive, o Márcio Camioca, não é, Márcio? Me pediu, eu fiz a redução. Mas, por que nós sofremos atentados terroristas? O primeiro atentado terrorista. Ficou porque a questão dos jornais era a censura para estrangular os jornais. Não é isso, Maria Henrique Taquiel? O jornal em tempo não foi censurado. Então, começaram os atentados terroristas às nossas sucursais e também às bancas de jornais. Eu prestei depoimento na Comissão da Verdade dos Sindicatos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. Prestei depoimento na Comissão da Verdade dos Sindicatos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e teve uma audiência pública, o ano passado, em Minas Gerais, da Comissão Nacional da Verdade com a Comissão da Verdade em Minas Gerais. Compareceu o Anivaldo Padilha, que é um consultor, um assessor, e eu falei especificamente sobre os atentados às entidades religiosas. E, nas outras, eu prestei um depoimento sobre os sindicatos, as entidades de informação. O primeiro atentado terrorista aconteceu na sucursal de Minas Gerais, porque o jornal em tempo foi o primeiro jornal a publicar a relação dos torturadores. Essa que é a manchete do jornal em tempo daquela época. presos denunciam 233 torturadores. E isso nós publicamos, Maria Ritaquel, no número 17, de 26 a 287, de 1978. Na verdade, esse documento já estava circulando, porque ele foi, para mim, ele foi feito em outubro de 1975. É dos presos políticos de São Paulo. Então, o primeiro atentado foi a bomba que destruiu toda a nossa sucursal. Depois, eles cometeram mais dois, sendo que um deles foi a bomba também. E o outro, pasmem vocês, julgaram 10 litros de ácido sulfúrico em todas as máquinas que eram emprestadas, doutor Pedro Dalari, e destruíram com toda a nossa sucursal nos três atentados terroristas. Então, eu já falei, no caso, inclusive, eu emprestei, mandei para o Márcio, sai aqui as manchetes, terror de direita, continue impune. É o MAC, o GAC e o CCC. E agora eu descobri que também tinha o VAC, que é a vanguarda anticomunista. E, obviamente, vocês sabem perfeitamente que, ligado a esses movimentos, doutor Pedro Dalari, tinha os Esquadrões da Morte. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tinha três Esquadrões da Morte. O Cravo Vermelho, o Bombril e, posteriormente, o Grupo Reação, que cometeu vários atentados terroristas. E, quando eu falo que eles cometeram atentados terroristas, e que eu estou tentando apurar, também está incluído na minha pauta, que eu sou o responsável por esse grupo de trabalho, doutor Pedro Dalari. Não sou eu que falo que eles são terroristas. O secretário de Segurança Pública daquela época, doutor Santos Moreira, deu uma entrevista ao jornal Estado de Minas, em 19 de março de 1965, 95, dizendo, policiais terroristas se viram a ditadura militar, diz o secretário de Segurança Pública. Não sou eu que estou falando isso, foi o secretário de Segurança Pública. Eu queria dizer a vocês que eu tenho um dossiê completo, porque eu sou obstinado nessa apuração, dos 58 atentados terroristas, o dia, o horário local e os danos. E no jornal, e quando eu fui presidente do Comitê Brasileiro da Pernistia, há, por exemplo, a Igreja São Francisco das Chagas, vários atentados terroristas. Por que a Igreja São Francisco das Chagas? Por quê? Na Igreja, o primeiro Congresso da UNE, pós-ditadura, pós-golpe militar, em 1966, foi realizado na Igreja São Francisco das Chagas. A sede do Movimento Feminino pela Anistia e do Comitê Brasileiro pela Anistia eram na Igreja São Francisco das Chagas. A dona Helena Greco, que era presidente do Movimento Feminino pela Anistia, a casa dela sofreu vários atentados. O advogado de presos políticos, praticamente, tinham poucos, que é o doutor Geraldo Magela de Almeida, puseram uma bomba debaixo do carro dele, o carro dele subiu, que até hoje não desceu. Nós devíamos fazer uma vaquinha para comprar outro carro para ele. Então, esses dossiês todos estão à disposição de vocês. Eu tenho, olha, doutor Pedalari, eu tenho aproximadamente 15 suspeitos, sendo que dois frequentam a alta sociedade de Minas Gerais, inclusive são advogados, que eu posso passar a relação para vocês. Então, na verdade, esses relatórios estão sendo feitos, é o meu grupo de trabalho e eu vou levar até as duas consequências. Até porque, quando eu fui vereador em Belo Horizonte, em 1965, eu pedi a abertura de uma comissão parlamentar de queda, fui presidente, nós podemos pedir essa CPI na Câmara e podemos também pedir a CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que investigou esses atentados terroristas. Então, nós temos uma farta documentação e eu fiquei muito feliz quando você falou que era um... Quando você falou do Estado... Política pública. Política de Estado. Mas só que tem que não foi a partir de 1990. Foi, no caso de Belo Horizonte, foi a partir de 1965. Eu agradeço a atenção e, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. E essa mala, eu peço proteção à mala, porque toda a documentação é aqui. Não a mim, mas a mala. Porque a documentação está toda aqui. Esta comissão registra, Betinho, o recebimento dessa contribuição inestimável da Comissão da Verdade de Minas Gerais. Agradece a sua presença, agradece a presença do doutor Romanelli, que é muito honrosa para esta comissão e a quem eu dou a palavra, então, para que faça as suas considerações. Doutor Pedro, demais membros desta magnífica Comissão da Verdade, profícua Comissão da Verdade. Eu estou como coordenador da Comissão da Verdade de Minas Gerais, criada por lei agora em setembro, do ano passado. Pouca coisa temos conseguido, embora, como o Betinho disse, muita coisa há aqui, mas a gente ainda não conseguiu entrosar a comissão, como eu vejo que aqui está entrosado, e isso tem dificultado um pouco o nosso trabalho. Não significa que nós desistamos e nos comprometemos e eu estou ciente da responsabilidade em assumir este compromisso aqui, frente a esta comissão, de fazer o todo possível para que Minas Gerais possa, na verdade, cumprir os desígnios da lei que a criou, a comissão, que é de subsidiar esta comissão da verdade, que, a meu modo de ver, pode ser o resgate da verdadeira história deste nosso querido, amado Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Romaineri, pelas suas palavras e agradeço mais uma vez ao senhor e ao senhor que o senhor coordena.